Lá do B de Boni, agora aqui na Gazeta. Astrid, não estamos no TV Mix, mas estamos no Mulher. Nossa Senhora! Fui longe agora, hein? Você foi bem longe, eu não sei nem se a galera da TV Gazeta, a audiência hoje da TV Gazeta, tem a memória do TV Mix. Foi um dos grandes momentos da história da TV Gazeta, eu sou muito orgulhosa disso. Era um programa muito simples de ser feito, ele era ao vivo, entrava no ar às 8 da manhã e era uma redação num andar alto lá, todo virado para a cidade. Naquele momento não tinha ninguém fazendo isso. O que o Boni representa para a nossa televisão brasileira, Astrid? Rapaz, uma coisa que eu pouco falo, mas que falei hoje, já aqui, é que eu fui estagiária dele, tá meu amor? Chegou Miguel Falabella. Chegou Miguel Falabella? Rapaz, é claro. Rei do teatro? E Marisa Orte. Nacional? Cheio de peça dele em cartaz? Miguel, mas é o momento de encontrar amigos e reverenciar a história da televisão, não? A história da televisão, esse homem espetacular que é o Boni, né? Ele quem quis me colocar no video show, eu não queria, eu não queria, eu não sou apresentador, eu não sou apresentador e... E fez aquilo com um estilo tão próprio, tão pessoal, inesquecível. Mas é isso que eu quero, eu quero uma pessoa que converse com o público. Que honra encontrar Carlos Alberto de Nóbrega, também um dos grandes da nossa televisão, para reverenciar o Boni, né Carlos? É, que nós começamos juntos, você vai ver aqui no livro, que nós começamos na mesma época, ele começou escrevendo o programa do meu pai e eu também. Eu nem sei o que ele escreveu para mim aqui, com gratidão, porque aprendi com o seu pai, pela nossa amizade permanente. Esse é o Boni. Um grande homem, né, de televisão, ele editou, criou padrões, criou, teve ideias, né? Muito legal, eu ainda me interesso muito pelo que ele tem a dizer. O Boni dirigiu tudo que havia de qualidade em termos de televisão no nosso país. Nesse livro do Boni, tem um capítulo dedicado ao seu pai. Ele explicando, inclusive, que queria contratar o seu pai, mas a Globo não tinha dinheiro para contratar. Muitas histórias, são colegas da época do rádio. Um cara que realmente, muito diferenciado, assim, um cara que tem uma visão para a programação incrível. Mas para a galera mais desavisada, filho de Ébio Camargo. Soube que ele cita a minha mãe no livro, isso me deixou muito honrado também. E tenho certeza que minha mãe deve estar radiante de saber disso. Cláudia. Oi. Não posso fugir da raia? Não, nunca, jamais. E te perguntar se o Boni foi muito importante na sua carreira? Não, ele foi essencial na minha carreira. Sem ele, não teria carreira, digamos assim. Foi ele que me lançou no Vivo Gordo, foi ele que me botou no TV Pirata, foi ele que tudo. Antônio Fagundes dispensa apresentações neste dia de bons encontros, né Fagundes? Maravilhoso, gente boa. Muita gente bonita se encontrou aqui hoje para homenagear o mais bonito de todos, que é o Boni, né? Ele achou que musical não funcionava no Brasil, me chamou, falou, não produza musical, musical é uma coisa americana. E eu fiquei com aquilo, porque ele tem muita importância, tudo que ele fala tem muita importância para mim. Aí eu falei, meu Deus, será? Comecei a produzir, foi um estouro de sucesso. Ele me chamou de novo, falou, eu estava errado, você estava certa e eu quero o nome Não Fuja da Raia para fazer o programa seu aqui. Eu posso te perguntar, o que você acha dos remakes que estão se fazendo? Você acha que faltam bons autores como tinha? O que você fala de remakes? É, não sei. Eu particularmente acho que você só faz um remake se o anterior não foi bem feito, né? Nesse caso, não sei o que pode acontecer. Eu acho que a gente tem o risco de errar, né? Muito grande. A minha amizade com o Boni, mais de 60 anos, é de coração, exatamente como nós fizemos a nossa televisão. Em 1974, o Boni me convidou para fazer o primeiro Fantástico Colorido. Aí eu montei a TV Mulher, Balão Mágico. Então, as minhas oportunidades foram muito grandes na TV Globo, dado por um amigo de coração. Arthur, mostra para todo mundo, não fura a fila. Não furamos. A gente não fura a fila, a gente está na fila bonitinho. Olha, fofoca não... Aí, o que é isso? Volta aqui, Thiago, essa matéria não é minha, volta aqui. Um grande executivo com alma de artista, né? A gente tem que falar muito obrigada para o Boni, muito, né? Porque ele é muito importante na minha vida, na vida do Brasil e da TV brasileira. Ele é o responsável pela programação da TV ser do jeito que é. Fui muito ousado, ele trouxe um padrão, uma estrutura, numa época que não tinha. Você vê aqui a quantidade de atores... Obrigada, Boni, por tanto, por tudo. Para a gente terminar, Boni, porque eu sei que você tem aí uma galerona, muita gente para te prestigiar. Que bom esse momento de reunião das pessoas. Mas eu queria que você analisasse a televisão hoje. O que falta na TV aberta, que as pessoas poderiam se fascinar e no meio do caminho alguém deixou fraquejar? Eu não sou crítico de televisão. Eu sou profissional de televisão, assisto televisão, respeito meus companheiros. E o que tem que fazer para melhorar é com eles. Eles é que são profissionais que cuidam disso hoje e eles são competentes. O segredo, ou seja, está guardado a sete chaves. Não, isso sempre tem que ir o pulo do gato. O pulo do gato é o pulo do gato. Boni, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando com muita saúde. Um abração para o pessoal da Gazeta lá.